Floração de Catleia persivaliona é o que você vai ver nesse vídeo aqui no canal Marco Genuro Orquídeas na minha sala de casa, espécie de orquídea estrangeira lá da Venezuela, poucas encontradas na Colômbia então é uma espécie muito bonita de se ver, vou te mostrar com detalhes e eu espero que nesse vídeo você se sinta assim, olha, aqui do lado comigo no meu sofá, eu quero dar bastante ênfase para a floração perfume e dicas de cultivo dessa espécie aí na sua coleção nós vamos conversar bastante nesse vídeo, eu espero que você goste do conteúdo e se gostar do conteúdo, lembre-se, não sai do vídeo sem ter deixado o seu like aperta aí no gostei porque isso ajuda muito o canal a se desenvolver e também, olha, se não for inscrito aqui ainda, se inscreva porque eu quero ver você em próximos vídeos comigo lembrando que aqui no canal Marco Genuro Orquídeas já temos mais de 160 vídeos gratuitos para você assistir quando quiser e aprender a cultivar suas orquídeas vem comigo olha só, lá fora estão as minhas orquídeas no meu orquidário e aí que para dentro de casa a gente sempre traz aquela florida do momento para dar uma namorada, né e aí eu fiquei aqui, olha, só observando essa floração maravilhosa sentindo o cheiro dessa planta, todas as características dela e agora eu quero mostrar para você com bastante detalhe, tá bom? é uma toceira linda que está aqui no cachepô, essa ao lado no vaso plástico eu vou falar das duas, mas primeiro eu quero que você conheça essa planta para que você grave bastante aí, olha, na sua memória fotográfica a Catleia persibaliana diferente das Catleias ludemaniana, triane, Catleia varneri, Catleia labiata diferente de todas essas, e eu citei tanto as estrangeiras quanto as brasileiras, né diferente delas todas, a persibaliana, ela vai ser caracterizada por duas cores aqui muito importantes que você vai guardar primeiro é o tubo do labilo, essa é uma planta tipo, tá e ela tem essa característica, olha, amarela, cheia de veias, tá vendo aqui, olha dentro do labilo, eu vou abrir aqui o tubo, para você conseguir ver olha, toda essa cor, isso é muito característico da persibaliana e também dos seus híbridos, qualquer planta que você for cruzar com ela ela carrega essa característica no tubo do labilo, olha é bem interessante mesmo e o cheiro da Catleia persibaliana é um cheiro totalmente diferente, totalmente mesmo diferente tem cheiro de percevejo, exatamente você já sentiu o cheiro de percevejo? já abriu uma caixa aí que tinha guardado alguma coisa antiga e tinha lá, sei lá, uma baratinha? pois é, aquele cheiro que ela tem também, é bem característico e não chega a ser aquele perfume doce, maravilhoso mas não é um cheiro que incomoda se você acredita nas minhas palavras, eu espero que sim pode acreditar que não é um cheiro que incomoda, muito pelo contrário é um cheiro agradável, é um cheiro que surpreende e aí que agora, tendo essas duas florações aqui eu quero trazer para você a visualização das duas plantas aqui agora para que você veja primeiro a cor mas vamos começar a falar de forma e de melhoramento genético, tá bom? a Catleia persibaliana é uma das orquídeas da moda de melhoramento genético visto que existem matrizes nativas, matrizes também de cruzamento já excelentes que elas possuem uma forma muito avantajada e é uma planta muito agraciada porque ela fica 15, 20 dias florida então é a planta que todo mundo deseja ter em coleção justamente por isso ela tem um porte vegetativo que não é muito grande essa é uma planta antiga, dá para você ver que é uma toceira que está aqui no cachepô enraizada e é uma toceira antiga ainda assim, olha, o bubo tem um palmo e a folha tem mais um palmo então nós colocamos aí 40, no máximo 45 centímetros de altura desde a base do cachepô até a finalização da folha e floração então não é aquela planta que vai ocupar espaço no seu orquidário, na sua coleção e ainda assim vai te trazer em rápido crescimento, porque ela cresce muito rápido muita floração e tranquilidade no cultivo, porque você vai cuidar do vegetal e vai poder aproveitar a floração por muitos dias essa outra menor aqui é um corte de uma matriz muito excelente dá para você ver o padrão da forma dessa floração aqui ela já floresceu em todos os bulbos e isso é bem importante de mostrar porque ela exatamente se comporta dessa forma concorda comigo que aqui existe muita floração? uma flor, duas, três, quatro flores temos aqui nessa frente aqui nós também temos quatro flores uma, duas, três, quatro aqui embaixo num bulbo menor que nem se desenvolveu direito ainda nós temos uma folha mas aí você começa a ver todos os bulbos antigos desse vegetativo e olha, já floresceu já floresceu aqui, primeiro bulbo não também não foi crescendo e olha em todos os bulbos foi florescendo até que ela se desenvolveu para cá todo vegetal e depois do desenvolvimento todos são de floração então a mesma coisa se comporta com essa planta aqui ela está linda hoje florida e vai continuar em toda a nova brotação dela florescendo aqui a folha ela amassa um pouquinho a flor mas então eu faço assim afasto e você consegue ver a real forma das duas flores e aí que olha só colocando as duas lado a lado eu venho agora com uma informação que para você pode parecer uma surpresa mas não é as duas plantas são plantas irmãs provenientes do mesmo cruzamento uma planta se desenvolveu primeiro mais rápido floresceu virou tolceira as plantas menores no lote vão ficando ficando até que floresça na nossa coleção e olha só que dádiva um verdadeiro presente a forma dessa tolceira aqui dessa planta a floração dela já é linda olha já tem uma forma muito bonita os lóbulos laterais aqui o tubo do labelo já tem uma cor muito avantajada porém essa floração aqui já é bem mais arredondada possui pétalas maiores sépalas maiores e mais arredondadas abraçando o labelo que por sua vez tem uma coloração super diferenciada cruzamento de planta rubra com alba olha como que essa está uma coloração bem escura e veja como essa tem uma coloração muito mais clara isso acontece em todas as orquídeas ah Marcos mas só com as suas aconteceram isso? não olha meus pais tem quatro filhos todos somos diferentes um é mais alto outro é menor um tem pele mais clara outro pele mais escura cabelo liso cabelo encaracolado com as orquídeas mesma coisa são filhas das mesmas orquídeas porém são irmãs e se comportam diferentes tanto em coloração quanto em crescimento o labelo dessa bem rosa claro aqui nas bordas rosa bem escuro no meio e amarelo ao fundo tá vendo? o labelo dessa bem esbranquiçado nas bordas um rosa bem escuro no meio e o amarelo ao fundo agora você está vendo as duas e podendo comparar a coloração delas no vídeo passado aqui no canal Marcos Junior Orquídeas eu te mostrei a minha janela do quarto cheia de catleias alquerianas claro que uma mais linda e mais perfumada que a outra todas essas plantas estavam e algumas ainda estão disponíveis no meu site de vendas www.marcosjuniororquídeas .com.br se você não tem uma catleia alqueriana na coleção ainda corre porque você precisa ter essas plantas selecionadas na sua coleção e nesse vídeo aqui no nosso canal estou te mostrando catleia persivaliana na minha sala de casa em cima do meu sofá próxima da janela e tendo mostrado esse conteúdo eu tenho certeza que ou você também leva suas plantas floridas para dentro de casa ou depois esse vídeo vai começar a querer levar existem dicas de cultivo que eu quero te dar aqui agora para o caso de você fazer isso então preste bastante atenção quando eu tiro uma planta do meu orquidário e trago para dentro de casa eu também estou tirando dela luminosidade solar umidade ambiente e ventilação são esses três fatores que fazem a sua orquídea crescer se desenvolver ficar sempre muito linda então você não vai manter sua planta dentro de casa por muito tempo ah Marcos mas eu vou tomar um cuidado e vou molhar minhas plantas quando elas secarem prejuízo no cultivo porque quando você molha uma planta dentro de casa que não tem todo o vento que tem lá fora no orquidário para poder secar esse substrato e as raízes o substrato dentro da nossa casa não vai secar com tanta facilidade e aí as raízes vão ficar úmidas e vão apodrecer devagar lentamente porque é assim que o metabolismo da planta é porém é de uma maneira irreversível mesmo que você leve depois de volta para o orquidário você vai ter muito problema em tentar fazer sua planta enraizar de novo porque aquelas raízes que ela perdeu acabou então quer aproveitar suas plantas faça isso num almoço em família num jantar se for o caso um final de semana está recebendo visita em casa vai fazer um café da tarde coloca as plantas arruma a mesa acabou guarda elas de volta no orquidário não fica mantendo suas plantas em casa porque pode ser um transtorno para você e aí tudo aquilo que era para ser bonito divertido compensador vai ser um prejuízo e aí suas plantas vão sentir e você depois não vai saber o que você fez eu estou te contando aqui o que pode acontecer para você evitar lógico que a gente quer ver beleza ao nosso redor sempre né por isso que eu vivo fazendo isso é uma demonstração é para você saber que você pode fazer também só que com os devidos cuidados agora eu venho para aqui para o orquidário para te mostrar algumas belezas e a gente finalizar esse vídeo de uma maneira bem bonita e olha deixa o like no vídeo se não deixou ainda se inscreve no canal e dê uma olhadinha no site de vendas www.marcujuniororquideas.com.br porque tem planta disponível lá para você para a sua coleção e para a minha coleção eu tenho aqui essa bebê florida hoje que é uma Catleia valqueriana trilabelo olha só que fantástica essa floração muito diferenciada né olha nesse detalhe ela imita perfeitamente nas pétalas o labelo por isso ela é chamada assim uma torceira aqui bem grande e ó bem bonitona no futuro em breve com certeza eu vou estar disponibilizando filhas dessa planta para a sua coleção e também aqui quero ver se eu vou conseguir mostrar assim uma outra Catleia valqueriana também trilabelo deixa eu tentar levantar aqui as flores olha porque elas se deitaram então eu vou virar a câmera para você poder ver essa Catleia valqueriana está plantada aqui numa casca de peroba que elas amam e olha que beleza é essa floração aqui duas flores lindas para que você se apaixone por elas já pegou uns dias de sereno de chuva está aqui para se recuperar eu quis preservar essas flores para poder te mostrar em vídeo mas logo depois desse vídeo eu vou cortar essas flores para o vegetal se recuperar enraizar aqui tá bom é isso que a gente faz porque mais importante que a flor é a continuação de todo o vegetal na nossa coleção e aí gostou desse vídeo nem só de flores vive um orquidófilo né eu por exemplo amo as raízes e aqui no canal Marcos de Neuro Orquídeas tem vídeo só sobre como você deve cultivar do jeito certo as suas orquídeas para que sem nenhum transtorno sem nenhuma dificuldade você tenha orquídeas super enraizadas e lindas assim também floração é muito bom e quão melhor a gente cultivar nossas plantas mais floração nós vamos ver sempre espero que você tenha gostado dessa floração linda que eu te mostrei de Catleia persivaliana posso aproveitar todas as dicas de cultivo que tem aqui no canal Marcos de Neuro Orquídeas e se for um fã se gosta muito de tudo isso que vê se está sempre por aqui compartilha nas suas redes sociais esse vídeo também mande para algum amigo porque se esse vídeo foi muito bom para você vai ser para mais algum amigo também e a gente transforma todo mundo em apaixonado por orquídeas tchau e até o próximo vídeo tchau tchau tchau